Quente, 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 um, e dois, e um, dois, três Você viu só que eu nunca vi coisa assim E passou nem barro, mas olhou só pra mim Se voltava o mar atrás, voltei de vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Essa luta de repente para ver na menina que vem E ela vem sem entender Esse mar do olhar, e vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei de comer, só pensando em me dar É só Mas você não vem Tchau, tchau 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito linda desse universo Como a quantidade Amém.